Fala pessoal do meu canal, olha o que a gente recebeu aqui, a carta do Google AdSense, é isso aí. Hoje eu vou revelar para vocês aí quanto que eu ganhei no YouTube até hoje, vou falar para vocês quantos que eu ganhei no meu primeiro mês monetizado, no segundo e agora nesse último aqui que tá para fechar eu vou falar quantos que eu ganhei no total aí de cada mês e no total geral. Lembrando que atualmente ainda não atualizou todos os dados, então ainda não fechou esse mês de outubro talvez esse vídeo já saiu no próximo mês, mas ainda estou fazendo aqui no dia 30 ou dia 31 esse vídeo, não sei deixa eu dar uma olhada aqui, estou fazendo esse vídeo aqui no dia 31 de outubro então ainda não me pagaram o dinheiro de ontem e ainda não me pagaram o dinheiro de hoje, tá bom? então vai ser um pouco a mais no final do fechamento, mas eu vou passar um pouco a menos para vocês que é o que é atual. E aqui tá a carta do AdSense, demorou pouco tempo para chegar, demorou um mês, vamos colocar assim né e dentro dessa carta tem um código tem um código aqui, onde está meu dedão que é o meu código PIN onde eu consigo colocar lá no Google AdSense para mim estar podendo sacar o dinheiro e estar podendo receber eu vou falar para vocês aqui alguns dados que eu anotei no caderno, sobre o meu RPM sobre o meu CPM, que é o valor que eu ganho por 1.000 visualização, que eu vou ganhar mais ou menos aí meu CPM é de 8 reais, então a cada 1.000 visualização meu canal gera 8 reais porém, eu tenho que pagar o YouTube e eu fico só com uma parte, aí é onde entra o RPM que é o que eu recebo, que é 4 real e 25 centavos é o que eu recebo por 1.000 visualização no meu canal lembrando que nem todas as visualizações do meu canal vai ser monetizada porque, tipo assim, tem gente que pula anúncio, tem gente que entra no vídeo e não recebe o anúncio porque a gente recebe por cada anúncio que é mostrado para vocês aí na tela então, tem 1.000 visualizações, mas só 800 foi monetizado, entendeu? então, nem todas são monetizadas e nos últimos 90 dias, eu tive um total de 84.866 visualizações aqui no canal aonde pelo menos umas 70.000 foram da época que eu estava monetizado porém, dessas 70.000, provavelmente umas 50.000 visualizações foram monetizadas nessa faixa aí, e o valor que eu recebi no mês de agosto, que foi o primeiro mês que eu monetizei eu monetizei no dia 16 de agosto o primeiro mês, ele fechou do dia 16 de agosto até o dia 30, acredito eu, não lembro desse mês aqui, de agosto eu recebi 64 reais, não foi o mês completo, mas o primeiro mês de agosto, no caso que eu monetizei eu recebi 64 reais e 2 centavos esse foi o valor que eu ganhei no meu primeiro mês monetizado agora, no segundo mês, que foi o setembro, eu já consegui fechar o mês completo inteiro e receber completo, então o valor que eu recebi de setembro foi de 119 reais e 70 centavos e outubro, que é o mês atual que eu estou gravando, que agora não é mais outubro, é novembro quando você estiver assistindo, não fechou o mês ainda, então falta dois dias ainda de pagamento provavelmente eu vou passar do valor que eu vou falar pra vocês, vou passar realmente, né mas já vai dar uma noção pra vocês de quanto que eu recebi no meu terceiro mês com o canal do YouTube aqui até agora já foi 107 reais e 71 centavos eu vou passar dos 110, 115 reais, provavelmente aí, tranquilamente, tá bom? esse mês agora de outubro esses são os três pagamentos que eu recebi já do YouTube, né o que eu já gerei de receita no meu canal, com apenas 2.186 inscritos provavelmente já pode ter crescido agora, atualmente e lembrando, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal porque a gente posta muito conteúdo sobre trator, plantação de milho trazendo a nossa vida, a nossa rotina tudo o que a gente faz, tudo o que acontece na nossa vida e muito mais e se você gosta desse vídeo, desse tipo de vídeo, se inscreve aí pra ajudar a gente agora eu vou falar pra vocês o total que o canal Sítio dos Oliveira já gerou e lembrando que esse total aqui é todos esses valores que eu falei mas é muito mais, era pra fechar muito mais do que isso aí se fosse ver os três meses fechados, né mas vamos lá, o total foi de 291 reais e 43 centavos esse foi o valor total que o meu canal gerou aí durante esses três meses de monetização lembrando que não deu 90 dias completo porque dia 16 eu comecei, né de agosto, fechou agosto foram 15 dias mais ou menos aí de pagamento aí depois entrou setembro fechou o mês completo e agora entrou outubro e tá fechando o mês completo aí então vai ser nessa faixa aí de 291 reais mais a 300, né vamos dizer assim porém dava pra fechar com muito mais mas o mês de agosto foi incompleto esses foram os valores que o canal conseguiu gerar dava pra ter gerado mais se eu tivesse focado mais mas já deu um bom resultado pra um canal pequeno para você que tinha essa dúvida essas dúvidas aí já foram esclarecidas acredito eu o canal meu é pequeno vocês viram quantos que um canal pequeno gera no seu começo e dá pra gerar muito mais tem canal que com o mesmo tanto de inscritos que eu gera menos e gera muito mais do que eu então é um bom dinheiro não vamos dizer assim nossa vai matar a fome sua mas se deixar ali gerando mais e mais cada dia quando você menos esperar já vai ser um bom dinheiro vai ser mil, dois mil, três mil reais ou até mais, não sei dependendo do seu canal explodir pra 100 mil inscritos aí em menos de um ano é benção né então é isso espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer essas dúvidas eu vou finalizar o vídeo por aqui e eu te espero nos próximos conteúdos que eu vou atualizar vocês sobre quantos que a gente ganhou daqui um ano, dois anos enfim vamos trazer vários conteúdos desse tipo aí também falando a respeito do canal do Youtube então se inscreva ativa o sininho deixa seu like se você gostou e eu te espero no próximo vídeo fui!